Aí Bialbitch, é o jeito de esquecer essa novinha, né? Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta Novinha sentou de um jeito diferente Difícil esquecer essa sentada